Primeiro ano, tudo bom? Hoje é sexta-feira, 21 de agosto, e na aula de hoje nós vamos estar trabalhando, tá certo? Na língua portuguesa, nós vamos estar trabalhando com o livro na página 11, tá certo? Que está falando sobre foco na escrita. Nessa atividade, a gente vai estar conseguindo trabalhar a interpretação de imagens e ajudar também a estar preenchendo uma receita, tá certo? Vamos lá fazer essa atividade? Olhem só. Nessa atividade você vai participar da produção, tá certo? Também de uma flor com massinha de modelar. Vamos lá. Complete os ingredientes copiando as palavras do quadro a seguir nos locais adequados. Nós temos aí vermelha, verde, amarela, palito e palitos. Você vai estar anotando e escrevendo cada um no seu local correto. Vou ler para vocês a receita e de acordo com a imagem que está aí, você só vai transcrever a palavra, tá bom? Olhem só. Flor com massa de modelar. Ingredientes. Massinha, massa de modelar, qual é a cor que nós temos aí nessa primeira cor? Vermelha. Você vai escrever vermelha. Depois, massa de modelar, qual é a cor que está aí ao lado? Abaixo do vermelho? Verde. Massa de modelar, você vai escrever verde, certo? Depois, massa de modelar, qual é a cor que está abaixo do verde? Amarelo. Muito bem, amarelo. Depois nós temos aí um palito grande, você vai estar vendo essa imagem desse palito bem grandão, você vai colocar palito. Aí vai ficar um palito grande. E abaixo nós temos vários palitos, certo? Vai ficar assim. Seis palitos pequenos. Pronto? Escreveram. Vermelha, verde, amarelo, palito e palitos. Pronto, você já preencheu essa receita. Vamos lá. Na dois, tá assim. Na segunda parte da receita, também há espaços em branco. Copie as palavras do quadro a seguir em locais adequados para dar sentido ao texto. Na outra página, nós temos aqui, né? Uns espaços em branco, onde você também vai ter que tanto preencher as palavras, como você vai ter que recortar esse canto aqui, ó. Tá bom? Então, recortando esse canto, tá bom? Você vai colocar de acordo com o que está escrito aqui e vai colocar as imagens de acordo com a frase, tá bom? Vamos lá. Modo de fazer. No modo de fazer, temos um... Etapos. Nós temos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta etapa. Logo aqui acima, nós temos essas palavras aqui. Essas palavras, vocês vão ter que encaixar no que está aqui indicado, tá? Número um, nós temos flor e palito. Dois, bolinhas e vermelha. Três, eu estou lendo as palavras que estão no quadro lá assim. Três, modelar e pequena. Quatro, amarelo e palitos. Cinco, flor e verde. E seis, folhas e cabo. Vamos lá. Modo de fazer. Primeira etapa. Envolva o flor ou palito. Com massa de modelar verde, assim você terá o cabo da palito ou cabo da flor. Você vai começar assim. Envolva o palito. Com massinha de modelar verde, assim você terá o cabo da flor. Você percebeu que aí foi só invertido, né? No caso, começava número um, tinha flor e palito. Você colocou palito e flor. Bom? Você pode estar observando aqui as palavras e a escrita correta aqui em cima, certo? Número dois, faça seis vermelhas bem firmes ou faça seis bolinhas bem firmes? Bolinhas, né? E ficou como? Pequenas com a massa vermelha. Isso. Número dois, faça seis bolinhas bem firmes e pequenas com a massa de modelar vermelha. Tudo bem? Três, faça uma pequena ou modelar? Faça uma bolinha pequena com a massa de modelar amarela. Ok? Quatro, espete os palitos pequenos nas bolinhas vermelhas para prender na amarela. Olha o que a gente está falando, tá certo? Nós estamos reproduzindo um preparo, tá certo? De uma flor com massa de modelar. A gente já trabalhou, né? Nós já preenchemos os ingredientes. E agora nós estamos preenchendo o modo de preparo. Lembre-se que para estar preenchendo já há um quadro com as palavras. Você só vai preencher. É, portanto, que no modo de fazer nós temos aqui a número um, certo? Aqui também já tem a número um indicando onde você vai colocar. Dois, aqui já tem as palavras da número dois, tá certo? Vamos lá. Cinco, encaixe a flor no cabo verde. Então você vai colocar flor e verde. E a última, por fim, a número seis, está assim. Faça folhas e grude no cabo verde. Sua flor está pronta. Seis, folhas. Você vai colocar folhas e depois cabo. Certo? Depois que você tiver preenchido, tá certo? Todas as palavras do modo de preparo. Lembrando que todas as palavras do modo de preparo estão aqui nessa caixa, tá bom? Você só vai colocá-las aqui. E ficou, né? Para facilitar, aqui tem a número um. Você vai colocar aqui as palavras da número um, dois. Assim até a número seis, tá bom? Depois que você preencheu o modo de preparo, você vai lá nas imagens, tá certo? Vai buscar ler o que está escrito aqui no modo de fazer e vai colocar as imagens, tá certo? Cada uma na sua frase correta. Vamos lá. Envolva o palito com massinha de modelar verde e assim você terá o cabo da flor. Você vai colocar a imagem correspondente a essa frase. Depois, faça seis bolinhas bem firmes e pequenas com a massa de modelar vermelha. Da mesma forma, procura a imagem e cola aqui. Depois, faça uma bolinha pequena com a massinha de modelar amarela. Mesma forma, procura a imagem e colou. Espete os palitos pequenos nas bolinhas vermelhas para prender na amarela. Da mesma forma, coloco a imagem que tem que está escrito aqui. Depois, encaixe a flor no cabo verde. E por fim, a última imagem que sobrou é faça folhas e grude no cabo verde e sua flor está pronta, certo? Cada uma na sua etapa você vai colar. Três, recorte as figuras, que foi o que a tia Jac falou, né? Colocando aqui de acordo com a imagem. E na número quatro, usa o espaço a seguir, né? Para você desenhar e pintar a flor de acordo com as instruções lindas. Então, você aqui nesse quadro, você vai pintar, tá certo? Na número quatro, você vai desenhar e pintar uma flor de acordo com as instruções que estão aqui, tá bom? Você vai fazer utilizando quais cores? A cor vermelha, a cor amarela e a cor verde. Tá bom, primeiro ano? Essa é a atividade de hoje. Desejo a vocês um bom final de semana. Abençoado, gente. Se cuidem, tá certo? Beijos. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.